Abertura ...usada no assalto, pedimos aos telespetadores... Ahhh... Mas não é a empresa, um trabalho ao fim das maquina? Olá Vitória tenho uma missão para ti. O plano é o seguinte, entram por aqui... Macaivar... Arrombas esta porta, seguem pelo corredor até ao final, e aqui está o escritório com o cofre. Precisa de saber qual é o modelo do cofre. Isto é bem cadeira de crianças. Acaba. Existem quatro câmaras de vigilância ao longo do percurso. A primeira está na entrada aqui. Há duas no corredor, aqui e aqui, e uma à porta do escritório, aqui. E essas câmaras são em circuito fechado ou é disco coverball? Fechado. Então, com um backdoor instalado, conseguimos entrar na rede facilmente. Existe uma segurança permanente, tens que congelar as imagens. Sim, considero isso feito. Gasosas. Vais deixá-los de carro na porta de frente. Vais para as traseiras e ficas à espera deles até ao sinal, com o motor ligado. Preciso de mim só para isso. Preciso que os traga-os de volta em cinco minutos. Esse já é um desafio. Viking. Estás aqui para garantir que nada se atrasa e que o plano corre como combinado. Toda a gente cumpre as suas tarefas. Muito bem, estamos alinhados. Quando a informação for descodificada, as transferências serão feitas. Agora, você entrax em casa. Agora, você vai caminar. Agora, você vai caminar. Oi, Martins! Então, vizinha, está boa? Tudo bem lá por casa? Ah, o mundo está perdido. Viu as notícias? Sejamos agora, só tive a trabalhar. Sabe que a noite passada assaltaram o escritório do filho de Joaquim, não? Não faças isso. Nada podia ser a tua mãe. Vá, vistei com a água. Calma, calma. Eu traduz. Tivemos um encontro agora com a minhuzinha Manu e ele ficou muito chateado. Diz-me só, quanto tempo é que falta? Está quase. Está quase? Mostra-me lá isso. Malta! É isso? Já está? Sim, 100%. Mas vai ver que não, malta. Missão cumprida. A vossa. Gosto de ver esse teu ar satisfeito. Conheces-me bem. Nos dá que pensar. Provavelmente salvámos mais vidas do que as que tirámos, mas... Mas o quê? Vais-me dizer que não te dá gosto acabar com aqueles chacães? Claro que sim. E mereceram? Eu sei. Depois de toda a destruição e do sofrimento que te causaram quando perdeste a tua família. E fizemos uma boa ação. Descobrimos a informação que vai levar à destruição do maior coelhador do mundo. Fizemos um tempo. Porém. Obrigado.